E foram trazidos os dois rapazes aqui para o 4º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Maringá. Esse rapaz de branco aqui é um adolescente ainda, o NDSJ 16 anos, e do lado dele está o Daniel Manuel de Souza, que é maior. E segundo informações, o rapaz é trabalhador, trabalha registrado em Maringá, mas no veículo estaria então esta arma de uso exclusivo da polícia. E segundo informações, o adolescente é o proprietário desta arma. A arma é sua? A arma é minha. Por que motivo você estava dando essa arma? Eu já fui ameaçado de morte, senhor. Tentaram matar eu já. Lá em Sarandí mesmo? Sarandí mesmo. Você contou para a gente que inclusive foi baleado uma vez? Foi baleado, tenho isso na perna, tudo. Aí você comprou a arma no caso para se defender? Me defender, senhor. E se fosse preciso essa arma no caso, você usaria? Se fosse preciso, eu tinha que usar, senhor. Você tem passagem na polícia já não? Sim, senhor. Qual que é o motivo? Um 5-7 assalto. Conversar com outro rapaz aqui, com o Daniel, para saber qual que é a situação que ele está envolvido nessa parada aqui. Daniel, o carro é seu? É meu, senhor. Aí você deu caramba para o rapaz, você é amigo dele, como é que foi? Só um amigo. Você sabia que ele estava armado ou não? Sabia, senhor. Ele disse para você que estava armado e por que motivo estava armado ou não? Não, senhor. Complicou a situação, né? Com certeza. Você tem passagem na polícia ou não? Não, senhor. Nenhuma passagem? Tive uma complicação, mas foi resolvido lá que eu não tive nada a ver mesmo. Tá certo, então. Está aqui, então, o Daniel, também o adolescente, ambos presos nessas condições. A polícia militar, CPU, DENARC e AP2, trabalhando aqui nas ruas de Maringá. Levantaram suspeita aqui os dois. A polícia partiu para cima e no veículo acabou encontrando esta arma, repito, de uso restrito da polícia. E os dois agora, guardados aqui, vão ser encaminhados para a nona subdivisão policial. O menor vai ser apreendido e o maior preso e vão ter que se explicar para a justiça. A polícia tem mais informações de como foi que eles abordaram os dois rapazes aqui na cidade de Maringá. Veio a denúncia, né, que essas pessoas estavam armadas, aí, juntamente com o DENARC e AP2, aí, realizamos a abordagem e obtemos êxito nessa abordagem encontrando essa pistola. A pistola, no caso aqui, é uso restrito, quer dizer, as pessoas estavam bem armadas. Estavam bem armadas, uma pistola calibre .45 de uso restrito, então, poderiam, aí, fazer um bom estrago. Estavam bem armadas, um bom estrago.